Oi, eu sou o Luque e sejam bem-vindos de volta ao canal Prisky2Play para mais um vídeo de Starbound. Sim, está de volta! Chegou finalmente a update 1.4, não do Terraria, do Starbound. Engraçado, né? Os dois jogos falarem de update 1.4, justo tão próximo. Mas do Starbound já saiu, né? Que está sendo prometido há um bom tempo, para falar a verdade. E ela não parece ser muito grande para ter demorado tanto. Ou seja, deve ser uma equipe bem reduzida que está trabalhando nas updates do game. Vamos jogar com a nossa personagem, a clássica, Leona Yagami. Ai, meu Deus do céu, já estou preparando a voz porque hoje tem, hein? Hoje tem, moleque! Hoje tem, já não quero nem saber. Já vou começar aqui, nem lembro como eu jogo o jogo mais. Como que abre o inventário? Cadê? Aonde? Ei! Eu não sei nem jogar mais, como que é? Peraí, eu tenho... É, não sabe? Não, contigo não. Como é? Vamos ver? É o X, é o X. X, é o X. Peraí, faz tempo que eu não jogo isso aqui. Está muito longe, né? Deixa eu dar um zoom extra, porque agora estou jogando em 1080p, antes eu jogava em 720p, né? Vamos aqui diretamente para gráficos. Zoom para chance. 4. E mesmo assim não ficou tão perto. Ah, está valendo, né? Está bom. Está melhor do que estava antes. Aí o I, que está super pequeno, ai meu Deus. Talvez eu demore para me acostumar com isso. E aí o I não tem opção de alterar tamanho, né? Eu nem queria, nem queria. Deve ter algum bode que faz isso, provavelmente. E pior que eu deixei, ó, o inventário, uma desgrama. Antes de recomeçar a nossa série, de procurar as coisas novas, eu preciso fazer algo muito importante. Vamos para Fazendiner Fazenda. Uou! Há quanto tempo que eu não jogo isso aqui, cara? Estou todo perdido. Mas todo perdido. Estou aqui na minha fazenda e vim buscar isso aqui, meus jovens. Sabe o que é isso aqui, ó? Isso aqui é batata. E sabe o que a gente faz com a batata? A gente vende no mercado! Mentira, mentirinha, mentirinha! Ó, essa é uma música. Essa é uma música emocionante. Que mostra muito nesse momento, senhoras e senhores. Chegar aqui, ó. Não quero nem saber. Machado de batata. Preparar. Está pronto. Ai, meu Deus! Há quanto tempo? Purê de batatas! Purê de batatas! Que saudade de comer purê de batatas! Ah, estou saciado de purê de batatas. A música mudou, então tem que mudar o clima, né? Está tudo emocionante. Aí ficou nessa vibe, mas... Devagar. Ah, que saudade disso! Beleza. É o seguinte. O jogo está meio em português, mas meio que não está, né? Eu acho que os itens não eram traduzidos mesmo, né? Alguns termos eram traduzidos. Parte de história, mas itens não eram. É verdade. A gente está usando o mod e o mod já foi atualizado, tá? Pessoal, aí não perdeu tempo e já atualizou. Valeu aí, comunidade brasileira de Starbound, que está fazendo o mod de tradução. Só que... Antes da gente sair para o rolê das galáxias, deixa eu guardar alguns itens. E com isso, eu acho que eu vou reaprendendo a jogar isso daqui nesse processo, né? Deixa eu fazer aqui o máximo de purê de batatas. Que eu posso fazer, moleque doido! Voltar para a nave. Porque aqui na nave a gente guarda bastante coisa também. Nossa, o jogo está dando umas travadas. Eu procurei no fórum informações se essa nova update que adiciona o sistema de caçador de recompensas é um update endgame ou não. Eu simplesmente não achei ninguém falando. Mas o que eu achei foi gente reclamando que a update veio meio bugada. Que é meio preocupante, né? Vamos combinar. Ó a Selga, a Selga! Isso aqui é uma braça, Selga! Acontei, meu bicho bonito! A Selga! Caramba, eu tinha até esquecido como minha nave era bonita, né? E tem até um lugar obscuro aqui, ó. A parte abandonada do motor e dos mistérios arcanos. Um lugar maligno. Fumaceira, uma mesa de cirurgia alternativa, uma guilhotina. Sai desse lugar obscuro. A Selga, vai para a sua casinha, Selga! Vai para a sua casa! Oxe! Eu tenho um pinguim aqui comigo, nem lembrava. E aí, pinguim! Vamos então! Tem itens de terraformação aqui comigo. Deixa eu guardar que a gente não vai usar isso, né? Não é o nosso objetivo neste vídeo. Eu tenho algumas armas. Deixa eu lembrar o que elas fazem. Tem essa clássica, né? Solos Katana. Tem essa arma de plasma. Tem o rifle. E tem a espada de gelo. Aí tem o arco também. É um arco rebimbante. Eu vou me acostumar aos poucos com as coisas, né? Vamos para o Old Post. Procurar aí essas novas missões. Tomara que sejam missões desafiadoras. Mas pode ser também fáceis no começo, né? Porque faz tempo que eu não jogo. E eu não estou sozinho. Eu estou com o Wild aqui. Digo, o pinguim. Estou com o pinguim aqui. Estou com o pinguim. Me dá um buff aí, passarinho. Inferno Fallen. A queda leve. Não levar dano de queda, eu acho. É um bom começo, né? Aqui a tiazinha. Esther. Parece que não tem nenhuma novidade por aqui. Eu não levo dano de queda. Eba, que bom. Ah, que saudade do Old Post. Old Post bonito. Opa! Encontrei alguma coisa de novo aqui. Exclamação amarela é o sinal do além. Saudações. Estou à procura de alguém para se tornar meu ou minha parceiro ou parceira na luta contra o crime. Se você acha que tem o que precisa, venha para o espaço e me encontre na minha humilde base de asteroides. Aceitar. Ok. Então a gente vai fazer uma parceria para poder caçar inimigos e se tornar justiceiros ou caçadores de recompensa, como é o nome da atualização. Faz tempo que eu não mexo com as coisas de meca, né? A gente parou aqui com o nosso lindo tubarão. Então tá, seja o que for, a gente não vai resolver por aqui. A gente vai ter que voltar para a nossa nave, né? Bora. O seio não sabe de nada, né? Deixa eu ver se eu ganhei uma coordenada nova aqui. Deixa eu voltar mais um pouco. Onde será que está a base do cara? O universo é um pouco grande, sabia? Para sair procurando assim. Vamos ver se no menu de missões a gente tem alguma dica. Rastrear missão. Veio a localização da missão. Tá lá em cima. Demonstrou. Foi automático. Foi uma delícia. Foi bonito. Bora para lá então, né? Vamos lá. Vamos saltar até este universo panamego. Mentira, era o mesmo universo, né? Estrela vizinha, basicamente. Aqui do ladinho. Chegamos. Eita, vários cinturões aqui. A base do maluco está aqui, ó. Um asteroide abandonado, transformado, às pressas, em um hub para pacificadores. Viaja, nave. Chegamos. Como que vai ser aqui, eu não faço a mínima ideia. Vamos descobrir. Lançar o Mecha. Vamos de Mecha. Lá vai. Aí. Eu nem sei como controla mais o Mecha, mas vamos. Música nova já, né? Logo de cara. Já cheguei no lugar que eu tenho que chegar? Acho que sim. Beleza. Sai daí. Ó. Você aí. Você está segurando o manipulador de matéria, não é? Bem, este é o meu dia de sorte. Um de vocês conseguiu escapar, hein? Parece que você pode cuidar de si mesmo também. Meu nome é Capitão Doble. E eu acho que você e eu... Vamos realizar grandes coisas juntos. Yeeey! Deixe-me expor os fatos pra ser. Aguente firme, parceiro. Não é pra ser, não é pro ser. Ó! Quando o protetorado terreno se formou, o objetivo era unir o universo com a diplomacia. Foi um bom objetivo, mas isso não significa que você não vai ter algumas pessoas querendo. Muito rápido. Os pacificadores terrenos, uma equipe silenciosa de detetives, especialistas em caçadores, de recompensas, muito rápido. Vocês vão pausando, galera, pra tentar ler completo, tá? Eu tô tendo dificuldade pra ler porque tá muito pequena a letra pra mim, cara. Eu tô meio distante do microfone da tela e se eu ficar com a cara na tela, eu vou ficar fora do microfone, do alcance do microfone. Eu quero reconstruir os pacificadores. Quero prender alguém do crime organizado. Eu acho que tem que pegar um pouco o clima, né? Muito rápido, você é muito apressado, rapaz. Ih, caramba, essa base aqui tá meio zoada, hein, cara? Nossa, nossa, essa é sua grande base? Que coisa mais linda, hein? Que coisa mais graciosa. Olha, vazamento aqui, que bagulho nojeto, cara. E legal que tá com uma estética meio Vaporwave, né? Uma coisa meio anos 80. É a temática dessa missão. Tanto de música quanto de apresentação. Dessa missão, ou desse novo estilo de jogo, né? Posso escanear isso daqui, ó que beleza. O quadro de avisos. Vamos lá. Estabelecendo conexões. Ó a musiquinha do Super Metroid. É o mod que eu tô usando, né? Bem-vindo à sua nova estação pacificadora, parceiro. Parece que temos uma missão aqui. Capitão Ignoble. Mas o meu personagem tá com fome, peraí. Peraí, por favor, que eu tenho aqui que comer o purê de batatas. Purê de batatas. Purê de arroz. Não, não, não. Isso não. Isso não. Mas já comi. Vamos lá. Precisamos que você localize e prenda o Capitão Ignoble. Recebemos uma dica de que ele pode haver informações. Equipe Coral Cluster 1. Então você deve começar a sua investigação lá. Recompensa. 50 pixels. Nossa, vai ser bem facinho, né? Parece que as missões não vão se condicionar a personagem, né? Ao meu nível, ao meu tier. E sim, vai seguir um tier próprio, uma cadência própria de dificuldade. Ou seja, esse é o tipo de missão pra se fazer no comecinho do jogo, né? E aí vai ficando difícil conforme a gente vai passando as missões. Beleza, voltemos para a nossa nave. Vamos nas missões. E aí ele entra como uma missão secundária. Vamos rastrear essa missão aí. Beleza, tá num lugar próximo aqui. Vamos dar um saltinho. Não é um salto muito longo. Um pequeno flash da existência humana. E chegamos. A missão tá nesse planeta aqui. Bora explorar esse planeta. E aí a Selga. Nem precisa ir comigo me ajudar, né? A Selga. Deixa você, deixa. Ué? O que aconteceu? Eu não posso descer? Eu não cheguei no planeta? O que está acontecendo? Ah, eu não entrei em órbita. Eu entrei em uma órbita mais distante, né? Tinha que chegar mais próximo. Agora sim, meus amigos. Descer. Fui! Go, go, Power Ranger! Aí, beleza. Seu alvo pode estar em qualquer lugar deste planeta. Até no subterrâneo. Explore. Ok, meu amigo. Eu só sei que eu vou mudar a resolução da tela. Vou voltar pra 720p quando começar o próximo vídeo. Nós pegamos sinal do alvo. Sua mússola mostrará o caminho, né? Logo em diante aqui? Já é aqui, meus amigos? Não sei. Eu sei que a música tá diferente aqui também, hein? Música nova. Músicas novas são sempre bem-vindas. Essas são vocês? Tô dando tiro aí, meu. Curaram o pinguim. Mostra. O que é que manda, pinguim? A moleque. Agride, agride. Eu sou muito forte. Não tem graça. Batei todos. Eram só bandidos, os pés de chinelo. Não são os procurados topzera que eu procuro. Não tem problema. Não tem problema. Olha só, encontrei. Tem que chegar já na desgraceira do ataque ou dá pra trocar uma ideia com o maluco? Ô! Ô, morcego, cara. Ô, morcego. Você não tinha nada a ver com a treta, não, meu. Apaguei a luz pra chegar no stealth. Falou! Que stealth mais bonito. É, pra agredir, então a gente agride. E aí dá nada. Olha a flecha. Errei? Tem que conversar com ele. Ah, não. Melhor não sei o que, não sei o que lá. Tá, ele gritou. Ele, ele, ele fugiu. Ele escapou. E, ó, novos objetos para escanear. O que é isso aqui no fundo? Rastreador de sinal. Enviando coordenadas. Ah! Isso daqui são tipo clues. São provas. Acho que tem que procurar provas, então, na base, pra poder encontrar as coordenadas para a próxima área que vamos explorar. Dentro da caixa tem o documento. Tem o documento. O códex. O códice. Vamos ler esse códice. Olha só, novidades aí, ó. Tem que ler os códices. Tem que ler os documentos. Bom trabalho. Encontramos todas essas pistas. Você tem informações muito rápido para ler. É, o cara fugiu e deixou uma carta falando onde ele foi. E ainda me desafiou. Não acredito. Então, bora viajar. Lá vou eu. Mas lá vou eu. Oi, eu vou voando lá para o planeta. O planeta gentil. Tem clima mais climático. Cheguei. Desci. E aqui estou. Está chovendo, cara. Não acredito, meu. Vamos lá. Vamos pesquisar, ver se a gente encontra aqui o segredo da humanidade. E aí? Você é do mal ou você é do bem? E aí, Florã? Não sei se é um Florã bom ou ruim. É uma vila, Florã? Não sei. Sem agressões, hein, galera? Sem agressões, pinguim. Tá, é uma vila normal. Estou tocando uma música diferente aqui. É uma música emocionante, velho. Só porque é uma vila, Florã. Está com toda essa emoção. Vamos seguindo. Vamos seguindo. Vila dos sapos. Fala para mim. Cadê a Elka? Ei? Cadê o Suaco? Vocês não falam, velho. E a música não é da vila, não, tá? A música é do planeta. Essa música é emocionante. Talvez porque seja um planeta de missão, né? Eu falei que aqui era um planeta de clima gentil. Não é, né? É do tipo selva. É diferente. Olha o inseto. Eu tenho esse bug já? Não sei. Muda de coisa. Pega aqui a rede. Olha aí. Bug. Não, não peguei. Aí. Bugzinho. Esse eu não tinha na coleção. Boa. Um inseto novo para a existência urbana. Encontrei um buraco, mas acho que não foi uma boa ter me jogado nele, não, viu? Estou sentindo que não era necessário. Olha uma barraca aí, ó. Quem está se escondendo aí? Sou eu. Mentira. Cara, eu acho que dificilmente o bandido que nós procuramos vai estar por aqui. Tem uma seta. A seta está meio que indicando, né? Aparentemente. Então quer dizer que eu estou no caminho errado. Eu já passei pelo caminho. Nossa, tanto de bicho que tem aqui. Impressionante, né? Tanto de girino, velho. Esse é um bicho de fogo estranho. Tem que ficar de olho porque eu vou ter monstros raros novos. E eu acho que eu acabei de matar um. Assim, eu acabei de fazer a tragédia. Tinha um jeito de capturar os monstros? Como que era mesmo? Tinha que fraquecer eles de jogar pokebola, era isso? Deve ser. Não vai ser meu foco nesse vídeo, né? Mas é bom a gente lembrar desse conceito. Tiro. Quem está dando tiro aqui? Oxe. Pinguim, você está bem, pinguim? O cara está em cima de você, mano. Bicho de fogo aí, ó. Que eu não conhecia esse bicho aí. Que bicho é esse? Ai, caramba. Matei. É, aquele bicho de fogo era uma versão desse aqui mais forte, né? Uma versão... Não sei se era mais forte, mas é de um elemento diferente. É que interessante isso, né? Então, o cara está escondido na vila dos Florãs, mano. Puts. Acharei este maldito. Ele deve estar aqui, ó. Não. Haverá de haver uma passagem em algum lugar. O cara está se escondendo mesmo, mano. Covardão. Corvadunfas. Vou ter que escavocar por debaixo da base dos Florãs. Eu não vou fazer bagunça lá, né? Senão, eu vou ter que enfrentar a cidade inteira. Fazer um túnel aqui na merecequência. Opa. O quê? Oxe. Tem um bicho aqui. E... Ah lá. Encontrei a base do pilantra, né? Debaixo da vila, seu espertinho, né? Debaixo da vila. Vai levar um tiro no peito. Facilão. Gostou? Mais um. Toma. Você é fraco. Eu sou forte. Eu sou endgame. Você é early game. Ah, não. Eu fui algemado. Toma. Algema. Algema ele. Está acabado sua vida de vagabundo. Ai. Bandido bom. É bandido preso. Vamos até a base recompensadora para pegar a nossa pacificação. Já que eu inverti a primeira, inverte a segunda logo, né? Vamos ver se tem alguma coisa para escanear. Bom, a base dele aqui está bem zoada, né? Está diferente da outra, que tinha tecnologias. Essa aqui estava em construção ainda, viu? Ai. Anta. Oxe. Pensei que ia dar o tibu na laje. Cai e foi no poço de esgoto. Maldito veneno. Ninguém me falou que tinha veneno ali. Vamos para a base dos pacificadores pegaram nossa recompensa. Ih, rapaz. Podia ter colocado um teleporte lá, né? Eu tenho que ficar voando toda hora. Isso aqui não é prático, né? Ainda bem que não está muito longe. Olha o teleporte. Saltei. Como eu estou de combustível? Deixa eu ver. Oh. Estou suave. Bando Meca. Eu quero ver Meca lançar. Aí não fica tão bom com uma certa música, né? Mas eu vi o Meca lançar. Isso que importa. Cheguei. E, queridão, me dava a recompensa. Só isso. Sempre mantenha a sua cabeça erguida. Oficial Leona Yagami. E a recompensa? Tem que ser no quadro? Aí, peguei. Piece Credit e Pixels. O que é Piece Credit? É o crédito da paz. Não era a musiquinha que a gente cantava na escola? Só da paz. Ando com uma 12 na frente e uma 38 atrás. Negócio assim. Somos da paz, moleque. Dava a tarefa. Promovido. Foi promovido. Meu Deus. Apareceu um monte de gente, hein? Até uns certos monstros a gente vai ter que procurar com, por exemplo, esse chifrudinho aqui que tá com uma coloração diferente também. Esse aqui tá com uma coloração diferente. Que legal. Novos monstros. Cara! É, parece que vai dar pano pra manga isso aqui. Mas esse episódio vai ficando por aqui, galera. Semana que vem tem mais. A gente continua explorando aí esse novo sistema. Que não vai ter muitos desafios. Pelo menos no início. Porque a gente, nossa personagem, ela é muito, mas muito forte. Mesmo assim, é interessante a gente descobrir, né? As coisas novas que tem no jogo. Então, galera. Muito obrigado a todos que acompanharam. o vídeo até aqui. Um forte abraço e... Fui! Valeu, galera!